Gente Carioca! Vida Secreta merece um espaço em Copacabana. Você precisa de um figurino, você precisa de uma roupa para uma festa especial, você a encontra lá. E Vana Werneck, é claro, essa estrela passou pelo nosso programa. Gente Carioca! Vana Werneck, você que é uma estilista classe AAA, você apoia esse espetáculo de hoje? Eu apoio muito esse espetáculo como figurinista, né? A gente tem que fazer uma divisão. Estilo é moda. O figurino a gente já estuda, de onde que vem, o tempo, a geografia, etc. Então, simplesmente, eu peguei, eu tenho um acervo na minha loja na Vida Secreta, que vive, né? Veste o Fernando Resch, que é a Cida Moraes, essas pessoas. Ele come e salva de cada situação, em cima da hora. Então, eu peguei as roupas e o pessoal que... Eu acho que eles têm que fazer um grupo teatral, uma companhia. Porque eles são tão bem ensaiados, eles são tão bons atores, a direção da Ângela é tão boa. Eles pegaram as minhas roupas e fizeram uma transformação. Então, o figurino praticamente não é meu. As roupas são 90% da Vida Secreta. Eu fico muito feliz de poder estar dando nessa crise toda, que a gente emprestar, apoiar, é muito difícil para uma loja. E eu estou apoiando o Correia Lima, porque a Graça é uma pessoa que você tem que ter uma admiração assim, interminável. Vida Secreta fica onde? Raimundo Correia 60, sobre loja 206. Quando eu falei estilista, porque você também faz o outro lado. É, eu faço o outro lado, mas cada vez eu gosto menos, né? Você prefere a figurina? Ah, eu prefiro saber da época, eu prefiro, sabe, entrar... Hoje, por exemplo, entrou uma pessoa na minha loja que não sabia o que queria. Ela saiu, como? De uma boneca assassina. Quase um tchoc. Linda, com os cabelos louros, com laço no cabelo. E foi tudo muito bem. E foi para uma festa? Vai para uma festa, dia 8. Brilhar. Uma festa que tem no Rio de Janeiro, né? Porque as festas estão com dificuldade por aqui, né? Amanhã tem a Terefantasy e mudando completamente de outro polo que eu faço. E a melhor festa, que é para a idade de 20, 30 anos, se chama The Black House. E é no Castelo de Itaipavo. Então, a genécia do rei toda vai para lá. Então, a gente começa a fazer boneca assassina, anjo, demônio, caveira, zumbis. E a loja vira essa loucura. Agora, precisamos fazer um programa de Halloween. Olha, obrigado por você existir. Porque você é uma mãe, você é a mãe nossa também, né? A gente precisa de qualquer apoio. Onde eu vou, eu estou vestido por você. É aplauso garantido. Obrigada, querida. Deixa eu começar aqui com o Eleco. O Eleco está se preparando já, em primeira mão. Olha, dá uma olhadinha nos figurinos. É uma peça de época, né? Como estamos vendo. Estão dando os últimos detalhes. Tudo bom? Tudo bem. Você faz o que no espetáculo? Eu sou o carcereiro Michoni. Que ano se passa o espetáculo? É, no ano 1792, né? Olha o figurino. Excelente o figurino. Olha que maravilha. Olha que... O personagem. Eu sou o Herman, o presidente do júri. Aliás, o presidente do tribunal. O juiz, per se. E o nome do ator? Jano. Jano Moskos. Se arrumando, né? Vou mostrar para os nossos telespectadores. É natural? Não, esse é sintético. É um aplique? É um aplique. Você é o profissional da área, claro. Sim, sim. Caracterizador. Também ator. E aí fui chamado para dar uma ajuda aqui para a galerinha. E o seu nome? Vitor Martinez. Seu nome? Marcelo Andreata. E seus personagens? Eu sou o furqueiro, o promotor público, a acusação contra a Maria Antonieta. Então é um julgamento? É um julgamento. É uma releitura do polêmico julgamento da Maria Antonieta, né? E arranja essa peruca? É complicado mesmo com essa confecção toda? É, né? A confecção, ela... Por ser um material sintético, a gente acaba tendo que fazer adaptações, né? Então acaba levando mais trabalho do que seria um cabelo humano, um cabelo mais apropriado. Mas, enfim, é um trabalho que a gente sempre fica recompensado quando a gente vê em cena, né? Pô, você faz quem? Eu sou... O meu nome é Marli e eu sou uma doceira e tenho oito filhos e um marido com tuberculose. E eu luto muito para conseguir sobreviver. Tudo bom? Como é que é o seu nome? Sabrina. Sabrina. O seu personagem? Eu faço a Maria Antonieta jovem. E eu faço também uma militante do povo, que ela pede a cabeça do rei. Legal. Muita preparação para hoje? Muita preparação. Sim, muita preparação, muita ansiedade. E tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ficou esse resultado. Deixa eu pegar ela se maquiando aqui. Fica comigo aqui. Só pegar ela se maquiando aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? O seu personagem? Eu faço duas personagens. Eu faço a Martina, que é uma mulher do povo, mais responsável pela parte de animação ali e recepção das pessoas que estão vindo assistir, né? O espetáculo. E depois eu faço a Polinac, que é amiga e confidente da Maria Antonieta. Lindos olhos. Seu nome? Francine. Francine Fla. E seus olhos muito bonitos também. Vou mostrar essa moça linda. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Nós ficamos quase os parentes. Fala seu nome aí. Angela Réquia. Olha aí, a minha é Réquia. Somos parentes. Somos, né? E não somos os encontrosos. Somos talentosos. Sim. É a sua primeira direção? Minha primeira direção é teatro. Eu já fiz uma direção de um curta-metragem. E agora, no teatro, eu tô aqui com o Vilva Capeto, estreando com tudo. E você vem de que... Além do filme, você também dirige o teatro? A minha formação é na Unirio, em artes cênicas, em bacharel, né? Então, já venho lá, sou do Rio Grande do Sul, já venho do teatro, de teatro de grupo, de lá, de muitas montagens, mas nunca efetivamente como diretora, né? Sempre no teatro de grupo, todo mundo se envolve muito. Eu tinha sempre um impulso pra direção. Mas agora é o primeiro trabalho que, de fato, eu tô assumindo a direção. E tá sendo um grande desafio e um imenso prazer estar podendo contar essa história. A gente viu o quanto era importante, nesse momento, como os ciclos voltam, né? Que, como Maria Antonieta, século XVIII, é tão atual nesse momento de Brasil que estamos vivendo. E como é importante a gente estar contando essa história agora. Gente Carioca! E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Gente Carioca sempre entrando na sua casa com maior alegria, com maior vontade de mostrar o Rio de Janeiro para vocês. Rio continua lindo nas Paraolimpíadas, é claro. Estamos todos presentes lá também e merece todo o nosso apoio. E viva o Rio de Janeiro e viva a gente Carioca! É isso aí! Já soquei tijolo, já virei concreto. Já comi do bom e já passei sem tempo. Já passei vazio, já sonhei repleto. Só me falta chorar para ser completo. Já banquei o bobo, me passando esperto. Já fechei a porta e ainda restei aberto. Já comprei a banca e já fui para o objeto. Só me falta chorar para ser completo. Só pontei a dor, achando ser correto. Já tive razão, mesmo sem estar certo. Já me fiz sublime, já fui adjeto. Já clamei por vós no pleno deserto. Já me atrapalhei com tudo que afeto. Só me falta chorar para ser completo. Amém!